Já foi, o futuro nós não temos ainda, o que nós temos é o presente. Então, essa ciência chamada radiestesia é uma ciência que usa uma parte da mente da pessoa. Nós temos três mentes, pode-se chamar assim. Nós temos uma mente do supraconsciente, que é uma mente que entra em contato com realidades que nós podemos não fazer ideia que existem. Nós temos essa mente consciente, que nós estamos falando aqui. E nós temos uma terceira mente, que é a mente do subconsciente. Então, para dar uma metáfora, um dos meus professores foi o professor João Ribot, um grande radiestesista, nos congressos em São Paulo, eu sou de São Paulo, nós sempre nos encontramos, e essa ciência, ela tem, vamos dizer assim, pessoas do mundo todo que se reúnem usando a mente. Então, na verdade, nós temos um instrumento que é um amplificador de um sistema que vem pelo sistema nervoso autônomo e que faz com que essa amplificação indique certas realidades. Então, por exemplo, se consegue encontrar poços de água com furquilhas, nós convencionando a mente determinadas símbolos, convenções, ele vai indicar naquele terreno certas regiões em que seriam mais propícias nós fazermos poços ou fazermos construções. Então, ao longo da história, muitas pessoas foram se desenvolvendo e eles tiraram aquela furquilha dessa ciência chamada rabidomancia e usaram um pêndulo. O que é um pêndulo? É um peso com um fio. O pêndulo não fala, o pêndulo não pensa, as pessoas às vezes falam, o pêndulo me disse, o pêndulo me falou. Na verdade, o pêndulo amplifica uma sensação que o operador acabou recebendo. E ele, então, pode ter uma realidade muito grande em várias áreas. Então, nós vamos dar uma passagem rápida sobre o que seria mais ou menos a radiestesia, para alguns que não tiveram noção, e depois nós entramos em uma parte sobre o meio ambiente. Então, aqui nós temos que no universo tudo vibra, tudo é energia, só que estão em frequências diferentes. Existe uma energia que está aqui no ar, só que está em uma frequência diferente desse sólido. Mas está tudo interligado entre si. Então, a física quântica mostra que não existe mais aquela separação que as pessoas antigamente pensavam que existe. Todo mundo está interligado. A nossa reação aqui está repercutindo com pessoas lá na Índia, lá no Paquistão. Existe uma realidade energética, hoje, graças a Deus, científica. Antes era considerada meia mística. Graças a Deus, a ciência e a espiritualidade, elas estão se unindo. Então, nós temos aqui que o que é a radiestesia é a sensibilidade às radiações. Tudo emite radiação. Então, nós podemos medir muitas coisas e aquelas radiações que são mais benéficas para nós, nós podemos, com isso, escolher aquelas mais benéficas e nos afastarmos das mais maléficas. Então, a palavra vem de rádios, radiação, e a estésis, que é do grego, que quer dizer sensibilidade. Todos têm. Só que as pessoas, nós não estamos acostumados, nas escolas, eles não ensinam que nós podemos desenvolver essa parte. Então, nós acabamos achando que é uma coisa que é só para alguns. Podemos passar ao próximo? Aqui são algumas pessoas estudiosas dessa matéria, o Abade Mermê, o Abade Boulay, e vários outros que foram estudando e eles criaram alguns termos até de você atuar à distância, que é chamado a teliradiestesia. E isso não tem a ver com algo de você depender de entidades, nada disso. É a mente da pessoa. Se a outra pessoa que nós queremos atingir, e caso a gente tenha uma sintonia com essa pessoa, com esse DNA, com esse testemunho, a gente pode interagir à distância. Eu, no começo, era um pouco cético com relação a isso. Falei, poxa, será que isso é assim? E eu comecei a fazer experiências e, dado a surpresa dessas experiências, eu comecei a ficar entusiasmado com essa ciência. Então, existem esses grandes... Esse Abade Mermê do centro, ele encontrava ouro, por exemplo, existe ouro aqui nessa região, mas aqui não tem... E onde que tem? Ele falou, tem aquele trabalhador ali. Aí ele foi para o trabalhador, o trabalhador falou, não, eu não tenho ouro, eu sou um mero trabalhador. Ele falou, você tem... Se tiver, é seu. Aí ele, com um pêndulo, ele descobriu que na fivela da cinta desse trabalhador existia uma moeda de ouro que a mãe dele tinha costurado. Então, o pessoal ficou assim, ele encontrou pessoas desaparecidas, e é uma coisa muito interessante. Podemos passar? Então, existe essa... Tudo é radiação, umas a gente vê, a maioria a gente não vê, mas o nosso cérebro, ele é a melhor máquina do mundo. Não existe computador, não existe instrumento nenhum que chegue aos pés do que a mente de cada um de nós que está aqui pode fazer. E se nós usarmos com esse instrumento simples, chamado pêndulo, nós podemos conseguir um monte de coisa. A pessoa vai fazer, escolher uma fotografia, escolher um país, uma cidade que ela deve fazer um determinado trabalho. Se ela consultar o supraconsciente dela, ela vai ter umas respostas incríveis que ela não teria se não usasse esse meio. Podemos passar? Então, é possível medir muitas coisas, situações de propriedades rurais, pessoas, pessoas que estão com energias XYZ, plantas que estão com a frequência baixa e, portanto, elas estão sujeitas a doenças, se pode medir com a radicesia. Então, essa energia, a radicesia mede. Agora, o que corrige a energia? O que corrige essa medição? É a radiônica. Então, a radiônica, a radicesia mede e a radiônica corrige. Então, existem gráficos radiônicos, existem cristais. Podemos passar para outra? Então, nós temos dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. E, normalmente, essa sensibilidade que todos nós aqui temos, ela tem muita relação com o hemisfério direito do cérebro. E existe um pulo do gato nessa questão da radicesia. É que, para nós conseguirmos captar através do pêndulo, você pode não ter visto nada, mas o supraconsciente capta aquilo e indica através de gráficos, etc. Para você conseguir ter essa sensibilidade, existe uma frequência mental que a pessoa deve se colocar. Nós estamos falando aqui um pouquinho em beta, acima de 14 ciclos por segundo, em uma certa velocidade. O ideal para a radicesia é você falar em uma frequência alfa. A frequência alfa é abaixo de 14 ciclos por segundo. é uma frequência, por exemplo, de uma música gregoriana, de uma música clássica, calma. Nessa frequência, um pouco mais calma, quase ligado com a meditação, é que, onde a pessoa está consciente, é que nós conseguimos captar de um testemunho, de um DNA, de uma planta, de um objeto, de um terreno, de uma pessoa que está em outro país. Então, é uma coisa muito interessante. Podemos passar? Então, existe um fenômeno chamado ressonância na física, e esse fenômeno, ele justamente, tudo ressoa. Nós sabemos se aquilo é uma coisa que empaticamente vai nos fazer bem ou se não vai fazer bem. Então, esse fenômeno existe, e você está em uma sala, tem muitos cristais, se você tocar em um cristal que emite a nota Mi, todos os cristais que têm aquela mesma nota, eles começam a vibrar. Então, existe uma espécie de sincronicidade. por isso que é importante os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Os nossos pensamentos aqui, vocês todos que estão tendo esse desejo de crescer em consciência, isso, com certeza, ele está repercutindo, mesmo que vocês não saibam, em pessoas que têm o mesmo DNA da gente. Existe uma inter-relação muito grande com pessoas que têm o mesmo tipo de frequência. Então, em ilhas, por exemplo, da Indonésia, havia uma raça de macacos que estavam morrendo, porque a superpopulação dos símios era muito grande e o alimento começou a escassear. E eles iam morrer. E as ilhas, como vocês sabem, é uma verdadeira miríade de pequenas ilhas separadas pelo mar, e esses animais não tinham como sair de uma ilha para outra. Teve um deles que pegou uma espécie de batata que estava no subsolo, lavou e começou a comer. Isso eles antes não faziam. E ninguém sabe como, por uma osmose energética, por uma espécie de vibração que se espalhou, os macacos de todas as outras ilhas começaram a fazer a mesma coisa. Então, existe uma relação misteriosa, uma comunicação muito curiosa entre os seres humanos. Então, uma atitude que alguém toma, se aquela atitude for uma atitude para o bem, para a verdade, mesmo que ninguém esteja vendo, energeticamente, aquilo começa a ter uma espécie de... representa como se fosse um ícone, e aquilo começa a atuar em determinadas esferas. Podemos passar? Podemos passar ao próximo? Então, aqui, então, existe essa questão toda da radicesia, a física, a mental. A radicesia do século XIX, XX, é muito baseada em instrumentos materiais. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que... As pessoas estavam dando, antes, uma prioridade muito grande à influência de uma forma, de uma pirâmide, de um gráfico. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que o melhor gráfico que existe, a melhor pirâmide que existe, o melhor instrumento radiônico que existe, não está nesses gráficos, está conosco mesmo. E é que é a nossa mente. Então, a gente... A mente, a nossa mente, é uma espécie de condensador variável. É como se fosse aquele dial do rádio que ele tem a capacidade de pegar múltiplas frequências. E a gente, pegando aquela frequência, a gente interage com ela. A gente faz aquele papel que alguém tocasse na nota de um cálice de cristal, por exemplo. Agora, para isso, para a mente nos responder, uma vez que ela faz parte da gente mesmo, ela usa o mesmo sistema nervoso, o meu sistema nervoso autônomo, ele é comandado pelo meu supraconsciente, pelo meu consciente, eu quero uma coisa, eu abro a mão, fecho a mão, é o meu consciente que está querendo. Ou por uma parte que está submersa, que é o subconsciente. Então, conforme os traumas que a pessoa teve, pessoas que falaram, você nunca vai conseguir isso, a mãe, o pai, o avô, você é muito bom nisso. Então, conforme aqueles registros que nós fomos acumulando ao longo do tempo, isso tudo vai ficando gravado nessa parte importantíssima, que é o subconsciente. E esse subconsciente também tem acesso ao sistema nervoso. Então, a gente precisa ver qual dos três que está agindo. se é o supra, se é o consciente, ou se é o subconsciente. Para a gente ter uma resposta, nós temos que estabelecer uma comunicação. Então, a gente usa uma convenção. Eu digo que, a partir de agora, se o pêndulo se movimentar no sentido horário, ele está querendo dizer para mim que aquela pergunta que eu estou fazendo é sim. existe algum poço nessa região aqui que eu possa cavar? Qual é a melhor área que eu poderia fazer o poço? A quantos metros abaixo do solo está esse veio de água? Eu pedindo para a minha mente, ele vai indicar a direção que eu devo fazer e o lugar específico que eu poderia cavar. Então, eu perderia um tempo gigantesco mandando fazer prospecção com instrumentos de perfuração, gastos astronômicos. E, se a gente usar esse instrumento, se você usar de maneira adequada tudo isso, você consegue abreviar e economizar muito. Então, e não tem nada a ver com... Não que não exista, mas não tem nada a ver com o espírito, que a pessoa foi dominada. É a própria mente da pessoa. Então, eu tendo essa convenção, eu tenho respostas para muitas coisas que estão ocultas. Então, essa convenção mental é necessária ser feita. Próxima. Então, uma coisa que é muito importante na radicesia é a prática. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que, não, você lendo esse livro sobre a radicesia, você fazendo esse curso, você vai conseguir isso. Não tem jeito. Eu posso tirar nota 10 de uma prova escrita de como pular de paraquedas, e quando eu chego a 3 mil metros de altura, quando eu estou naquelas portinhas lá no avião, a história é outra. A pessoa... É uma coisa... Eu terei 10 na prova escrita. Natação. Eu posso tirar nota 10 em uma prova escrita de como nadar, como respirar. Mas, quando eu me jogo na água, é outra experiência. Com a radicesia também. A prática é que faz com que a gente consiga despertar essas capacidades que todos têm, que estão inatas. Então, nós temos na radicesia o emissor, aquele que emite, que é a mente do operador, o receptor, que é aquela pessoa, aquele animal, aquela planta, aquela pessoa sequestrada, que nós queremos ajudar. e, então, existem instrumentos que amplificam. Então, a gente tem basicamente isso. Podemos passar. Tem pêndulos, no slide anterior, você viu o dual-hold, que tem instrumentos que facilitam muito você encontrar esses pontos de cruzamento, mas tudo poderia ser feito apenas com um fio e um pezinho na ponta, um chumbinho, por exemplo. Não é a forma do pêndulo, não é se a corrente é tal. Nos congressos de radicesia, a gente encontra muito duas alas, a ala dos clássicos e a ala dos quânticos, vamos chamar assim. A ala dos clássicos pergunta como é que é seu pêndulo? Você cortou isso? É de ébano, mas você cortou na sexta-feira, 13. Então, a pessoa, vamos dizer assim, dá muito valor àquele ritual com que aquilo foi feito. E o quântico considera pouco o lado material, mas ele dá muito mais valor à mente. Quer dizer, nós somos seres espirituais, mas nós estamos tendo uma experiência física. Então, a gente tem que conciliar as duas coisas. Então, de maneira que é necessário a gente ter um instrumento bom, que a gente se sinta bem, e interagir nessas duas áreas. Então, aqui é um instrumento que se pode usar, as varícias se cruzam, indicando aquele ponto que é um ponto bom ou mal. A gente pode usar isso para medir os chakras, medir a planta, medir a pessoa, etc. Podemos passar? Aí é um outro instrumento chamado Aura Meter. Ele faz o mesmo trabalho do pêndulo, apenas ele tem essa molinha que ele facilita mais, girando para a direita ou para a esquerda. Então, é uma coisa que facilita. Podemos passar? Aí está uma versão mais moderna da furquilha, que se encontra água. Existem até pessoas que colocam medições, até instrumentos meio eletrônicos por trás disso, mas o princípio é basicamente esse. Aqui nós temos a possibilidade incrível de a gente se conciliar com alguém. Então, é o testemunho. O testemunho o que é? É aquela... o elo de ligação, é aquela frequência, vamos dizer, o código de celular da pessoa. Então, se eu tivesse o código de celular daquela pessoa, eu saberei como estão aquelas frequências da pessoa. E eu poderei, pela radiónica, interagir com isso. Então, é interessante que na radicestesia existem gráficos que amplificam. Eu posso criar o quê? Eu posso criar um testemunho. Então, eu pego o nome de uma pessoa, pego a data do aniversário dela, e eu colocando em determinados gráficos, aquele papel que antes não queria dizer nada, depois de um certo tempo, ele plasma a energia da pessoa. E, em função daquela energia, eu posso medir como é que a pessoa está, que área que ela não está passando bem, e como é que eu poderia fazer para ajudá-la. Isso pode ser feito por um testemunho escrito, amplificado nesses gráficos, pode ser feito com o DNA da pessoa, eu, no começo, como eu disse para vocês, eu fiz experiência praticamente de tudo, eu era um pouco cético. Então, eu falei, deixa eu ver se funciona. Eu quis fazer uma viagem para a Europa. Na época, eu estava sem possibilidade de fazer a viagem. Eu falei, deixa eu ver se isso aqui funciona mesmo. É divino para mim viajar para a Europa? 100%. Se é divino e não está vindo, eu tenho algum bloqueio? Tem. Qual área minha que está esse bloqueio? Área mental. É possível a gente reverter esse bloqueio? Sim. De que maneira? Então, existem maneiras de você mexer nessas áreas com gráficos. E, quando eu fui medir depois se o bloqueio ainda existia ou não, o supraconsciente acusou, através do pêndulo, que tinha zerado o bloqueio. Falei, puxa, aqui zerou, mas o que eu vou fazer agora? Por mais que eu não tenha mais bloqueio para a viagem, de onde vai vir essa passagem? Em 15 dias, sem que eu tivesse falado nada com ninguém, uma pessoa que eu conhecia, que morava na Alemanha, em Dryasch, e que tinha melhorado da vesícula com a radicesia, que eu tinha mexido há três anos atrás, sem mais nem menos, resolveu me ligar e perguntando se eu não queria ir para lá, ficar hospedado com eles, e me deu a passagem de ir de volta. Eu falei, o quê? Fiquei um mês na Alemanha, eles foram depois para a França. Na França, eu falei, puxa, já que eu estou aqui na França, tudo parecia meio um sonho. Eu falei, será que eu estou acordado mesmo? Tudo se abrindo, uma coisa muito interessante. E, na França, eu fui na Maison de la Radestésie, que é uma área específica de pessoas que se reúnem nessa linha. Falei, puxa, que interessante. Como o francês é muito parecido com o português, a gente se estudou, às vezes, em escolas, fica mais ou menos, e o brasileiro, do jeito que é um pouco mais intuitivo do que os outros povos, fica fácil para nós, sobretudo se a gente fosse nordestino, estar entendendo bem o que eles estavam dizendo. Então, foi fácil, mais ou menos, se virar por lá. Então, depois eles deram uma passagem ainda para a Itália, era na época do João Paulo. Eu falei, o que está acontecendo? Quando eu voltei, eu procurei analisar que pontos que eu tinha mexido. Então, eu resolvi fazer uma apostila. E dessa apostila, sem querer, apenas para guardar aquilo para mim, várias pessoas perguntaram, você não pode passar esses pulos, essas dicas para a gente também fazer? Eu falei, sim. Aí eu comecei a dar aula, fui para Brasília, em São Paulo, e assim por diante. Aí teve casos de sequestro. Eu falei, olha, eu nunca peguei sequestro, nunca ninguém me ensinou. Mas, se você me trouxer o DNA da pessoa, eu tenho como saber qual é a frequência que não está andando bem. Ah, você tem jeito? Tenho. Eram, às vezes, colegas meus que estudaram comigo a Raticesia Clássica, só que eles não praticaram. É aí que está a diferença. Então, a primeira pessoa, um rapaz foi sequestrado na Universidade Unicastelo, em São Paulo. E essa amiga minha falou, olha, eu não sei o que faço, se ele está vivo, se ele está morto. Aí trouxeram o DNA de um fio de cabelo que estava na escova. Aí nós pegamos, qual é a frequência física? 1.100. Estava vivo. Frequência emocional, x, y, z. Tem muitos gráficos que você mede. Inclusive, nos atendimentos, as pessoas que quiserem, aqui, especialmente para o Congresso, nós vamos atender alguns casos de pessoas que queiram medir as suas frequências e interagir com isso. Então, medimos as frequências, subimos a frequência, porque a pessoa, quem atraiu o sequestro, foi ela própria. Então, a causa está nela. Então, nós podemos interagir subindo aquela frequência, perguntando se você não está violando o livre-arbítrio dela. Se der sinal verde, que você não está violando o livre-arbítrio, você pode interagir com a pessoa, e, subindo a frequência, automaticamente, a pessoa tem uma espécie de, entre aspas, sorte. Não é que seja sorte, é que a frequência dela está alta. A pessoa está... Eu estou com a frequência baixa. Eu vou debaixo de um coqueiro, tem 100 pessoas do meu lado, cai o coco, o coco vai cair, muito provavelmente, vai atuar sobre mim, vai cair sobre mim. Quer dizer, eu atraí aquilo. Eu estou em uma frequência alta. Eu posso estar em uma região de tiro, disso, daquilo, outro. Por incrível que pareça, você passa ileso naquilo. É uma blindagem. Então, é muito interessante. Então, o testemunho, a gente pode se conectar. Então, teve esse primeiro caso, depois o rapaz foi solto. Eu usei, inclusive, uma coisa que eu trouxe da França, que eu não usava antes. Eu estou fazendo mais ou menos como Campina Grande aqui. A Campina Grande, a gente percebe, lá em São Paulo, nos congressos no IMB, congressos de empresas, que surgiu aqui na região da Paraíba um algodão, que é uma espécie de algodão bem brasileiro, que é um algodão mesclado, que não é aquele algodão branco, é um algodão que tem todas as cores possíveis que estão ali. Então, a gente vê que da Paraíba surgiu esse símbolo de uma coisa tão empática com o ser humano, que é o algodão, mostrando tudo isso. Então, eu procurei fazer um pouco isso. Eu fui lá na França, entrei em um lugar que houve uma aparição de Nossa Senhora das Graças, e Nossa Senhora pediu que a gente puxasse o mantra. Eu falei, puxa, aí, quando eu cheguei aqui, esse primeiro caso, eu não estava conseguindo subir a frequência dele, a frequência espiritual dele não passava de 5 mil. Eu falei, puxa, eu usei todos os meus instrumentos, não deu certo. Eu falei, por que eu não posso usar aquele mantra? Então, eu comecei a, nunca tinha me passado a usar na radiônica, esses instrumentos, comecei a usar o mantra, a frequência dele foi para 10 mil. Em dois dias, estouraram o cativeiro, o rapaz não pagou resgate nenhum. Aí ele me falou, olha, não sei o que aconteceu comigo. Alguém fez alguma pergunta? Desculpe, qual é o mantra? Ah, sim, eu vou ensinar. O mantra é assim, está em francês, porque foi a própria Nossa Senhora que indicou. Mas isso, o que é o mantra? O mantra nos conecta com uma espécie de nuvem energética, que a gente chama de egrégora. É uma espécie, sim, de... Existe um egrégora de um time de futebol, até os jogadores, quando eles caminham para um... Eles vão para um lugar, eles voltam cansados, quando eles sentem aquele egrégora, daquela torcida, existe uma energética que toma conta deles e aquele cansaço desaparece. Então, existem essas nuvens, esses egrégoras de caráter mental, social e até espiritual. Esse egrégora, com esse mantra, ele nos conecta com esse egrégora espiritual. Então, se o corpo da pessoa espiritual está em uma frequência baixa, você pode subir. O mantra, ela deu em francês. Quer dizer, Oh Marie, conci, sans péché, prie pour nous, que avon recoura à vous. A tradução. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos à vós. Esse mantra, ele nos conecta com muita coisa. Existe um procedimento de você usar. E eu, sem falar para a pessoa sequestrada, sem entrar em religião, porque não importa a religião da pessoa, o importante é você usar instrumentos que resolvam aquele problema. Então, a pessoa estourou o cativeiro, falou para mim que sentiu uma energética, falou, alguma coisa me disse que eu ia ser libertado. E sábado estouraram o cativeiro. O segundo caso de sequestro foi de um japonês chamado Jiotoko. O filho dele foi sequestrado. O pai dele, chamado Jorge, tem uma cerâmica. Eles não sabiam o que fazer. Falou, é o segundo caso que eu pego, eu vou para ajudar. Tudo bem. Vamos lá. Eles tinham um shopping. A dona Lera, mãe do Márcio, falou, Márcio, está vivo ou está morto? Eles são japoneses. Se eu falasse, deixa eu ver a sua mão, porque a mãe recebe, pelo supraconsciente, as frequências de DNA do próprio filho. Ela não sabe que recebe, mas ela recebe. Mas, para eles, eles não têm essa compreensão. Eles iam achar que você estava dançando na maionese. Isso aí. Então, eu nem procurei. Falei, não, se vocês tiverem o DNA. Como assim, DNA? Qualquer parte biológica. Cortador de unha serve? Falei, serve. Aí, eles foram no toalete do Márcio, trouxeram o cortador de unha, tinha um pedacinho de unha. Então, eu medi com todas as frequências. Como é que está a frequência física? Estava dando 800. Estava vivo. Aí, onde que está? Esticamos um mapa, e o mapa deu Régis Bittencourt. Régis Bittencourt, o Sr. Jorge falou. Falei, olha, está dando Régis Bittencourt. Mas, eu estou recebendo o telefonema do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Falei, olha, eu estou com uma margem de erro de 30%, porque nós estamos falando em um ambiente um pouco agitado. O ideal é você falar em uma frequência, fazer esses estudos, estando em um ambiente mais, assim, calmo. Mas, ele está nessa região aqui. E, subindo a frequência, a pessoa vai estar em um nível de saída daquele sequestro. Então, eles disseram, quando vai chegar isso? Eu falei, olha, para mim está dando 31 de julho. Era mais ou menos 9 de julho. 30 de julho, ele estava sequestrado. No dia 31, coincidência ou não, o Mauro, que é irmão do Márcio, me ligou, eu estava na 7 de abril, ele falou, olha, ele foi solto hoje. 31 de julho. Onde que ele foi solto? Régis Bittencourt. Só que, para mim, tinha dado para o ar. Ele foi solto em Itapcirica. É uma diferença de 15 quilômetros. Mas, na mesma rodovia. Então, apesar de não ter dado exatamente naquele ponto, perto do que eles estavam dizendo, que era um outro estado, um outro local, foi muito interessante. O índice de periculose, o supraconsciente do Márcio, ele indicava quantas pessoas estavam no cativeiro, e assim por diante. Então, eu mandava, como eu tinha o código de acesso, que era o DNA, eu mandava, via radiônica, florais. Os florais, eles atingiam. Então, eu via o que floral ele estava precisando. O floral para medo, para excesso de preocupação, para insegurança. Então, você preparava o floral e emitia para o DNA. Então, é uma coisa muito interessante. O sinal do floral voltava distorcido. Então, nós medimos o índice de periculosidade dos sequestradores, e deu o que era um índice alto. Então, eu falei, Mauro, cuidado, que é um pessoal meio perigoso. Dito e feito. Ele foi solto, não pagou resgate, mas cortaram a orelha, uma orelha dele. Então, ele foi solto no dia 31 de julho. Quer dizer, confirmou. Graças a Deus, ele voltou vivo. Então, aí eu comecei a criar mais confiança. Teve um terceiro caso, e assim por diante. Então, isso que antes eu achava que era uma coisa feita só por pessoas especiais, eu vi que as outras pessoas também podiam fazer isso. Então, nós não caímos naquela vaidade, porque é que as outras pessoas apenas não sabem que elas têm a possibilidade de fazer isso também. Então, o resultado foi esse caso, e teve casos de pessoas, alunos meus que estavam desempregados, um deles, não sei o que eu faço para conseguir emprego. Ele falou, olha, São Paulo, o índice para você aqui está baixo. Está baixo aqui em São Paulo, que é o mercado de trabalho, está baixo. Qual o lugar que está dando um índice maior? Aí nós colocamos o mapa de um Mato Grosso. Mato Grosso? O que eu vou fazer no Mato Grosso? Aí fomos lá, desbloqueamos tudo, ele mandou o currículo VIT dele em São Paulo. Aí ele recebeu realmente o convite. Era de uma firma que tinha representação em São Paulo, mas queria que ele trabalhasse em Primavera do Leste, em Mato Grosso. Então, ele está até hoje no Mato Grosso. Então, ele falou assim, eu encontrei o meu lugar, aqui que é o ideal. E ele, na casa dele, ele estava com a família, a família se anulava, mimava muito o filho. Então, estava prejudicando tanto ele como a própria família. Então, o supraconsciente, vendo que a melhor maneira, às vezes, é tirar a pessoa daquele local, daquela região de conforto, manda a pessoa para longe. Então, são realidades, assim, que nós, não há livros que dizem isso. Então, é muito interessante. Então, podemos passar para o próximo? Eu estou falando aqui. Então, assim, aqui está treinamento. É fundamental a gente treinar. Repetir esse treinamento várias vezes. Você pode colocar o desenho em alguns desenhos e treinar. Pega a carta de baralho, vira de ponta cabeça, coloca uma vermelha e as outras pretas. Qual que está a vermelha aqui? Você vai treinando e assim por diante. Podemos passar para a outra? Aqui é sobre o efeito telúrico. A questão da terra influencia muito as frequências do ser humano. Podemos passar? Então, nessa questão do meio ambiente, é muito importante. Nós sabemos, o Dr. Hartmann, que foi um alemão, ele contou que a maioria das doenças que acontecem, muitas doenças, proviam do subsolo. Então, se uma pessoa constrói uma casa debaixo de um veio de água ou de uma falha geológica, ela vai ficar propensa a ter desequilíbrios na saúde dela. Ela pode construir a casa com toda aquela riqueza que ela achar interessante, mas aquela frequência, ela não é uma frequência que produz saúde. Então, a radiônica descobre tudo isso. Os romanos, eles soltavam, para eles fazerem em Roma, eles soltavam as ovelhas em Roma e faziam vários currais. Depois, eles matavam uma ovelha, viam o fígado da ovelha. Se o fígado estivesse empedrado, aquele local não era um local bom para construir uma moradia. Podia ser uma praça, podia ser uma coisa, mas para morar, não. Então, os índios americanos, eles soltavam os cavalos no pasto. Os cavalos gostavam muito mais de uma região do que de outra. Lá que eles faziam as tendas deles. Os druidas, eles tinham regiões que eram muito insalubres. E eles colocavam, então, uma espécie de peso, uma pedra, em cima daquele ponto telúrico que produz a doença, que nós chamamos de geopatogênica, e o ambiente começava, a energia do local começava a mudar. Os pássaros começavam a vir, as árvores começavam a crescer melhor. É muito interessante. Por quê? Porque a terra, ela é um instrumento vivo. Ela tem... São Tomás de Aquino, que é um santo, fundador da Escolástica, ele contou, ele, estudando tudo isso, ele viu que existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino do ser humano, e um reino que nós não vemos, mas que é o reino angélico. Então, ele dividiu esse reino em nove categorias. E essas inteligências, elas ficam por trás das coisas. O que impede do planeta Terra se chocar com a Lua? Existe uma ordem? Existe. Onde existe ordem? Existe uma inteligência. Essa inteligência não é humana. é uma inteligência que está além da inteligência humana para ordenar tudo isso. Então, essas inteligências, elas estão administrando o planeta... Há uma inteligência divina que administra o planeta Terra, há uma inteligência que administra nós mesmos, e assim por diante. E quando alguém, por exemplo, no caso do meio ambiente, ele fere o meio ambiente, essa inteligência, de certa forma, se resguarda. Houve um criador da medicina orto-molecular, chamado Minetri, um dos criadores, o Minetri, ele falou, ele notou uma coisa muito curiosa, ele disse que, ele percebeu que o ser humano, ele tem 70% de água e 30% de minerais. E, olhando para a Terra, nós vemos também que existe uma porcentagem de água muito maior do que de minerais. e ele percebeu que, conforme o pensamento da gente, eu estou triste, eu estou... Ah, não vai dar certo, eu estou melancólico, estou com raiva, aquilo é muito excessivo. Esses pensamentos e esses sentimentos, eles jogam para fora do corpo aqueles minerais que a gente estava precisando dele. Então, se nós mexermos nessa proporção do 70-30, vamos chamar assim, o corpo fica doente. Então, a gente tem que observar a mesma proporção como o que da Terra. Então, ele fez um questionário, você preenche, você é triste, você é alegre, o que você faz? E, conforme aquele questionário que a gente responde, ele descobriu que existe quatro diátese, quatro categorias, e essas categorias, a gente se encaixa numa delas. Então, ele ministra para curar aqueles nutrientes que nós estamos precisando. Então, a pessoa ingere via oral ou via dérmica, dérmique, pela pele, essa substância que nós colocamos para fora. Então, a pessoa está muito melancólica, muito triste, muito depressiva. Eles perceberam que existe uma perda de uma substância chamada lítio. Então, o que eles fazem? Eles colocam um pouco de lítio naquela pomada, eles ionizam um pouco a pele para que a pele absorva bastante, e, quando você repõe o lítio, você fica com aquela reposição normal de novo. Claro que, se a pessoa continuar com aquele pensamento depressivo, ele vai jogar o lítio de fora para fora. Então, é um paliativo? É. A solução verdadeira está em você procurar mudar o seu modo de pensar, ser alegre e assim por diante. O que causa a doença na gente, sobretudo daquelas três partes, do supraconsciente, do consciente e do sub, é o subconsciente. Vamos chamar assim, vamos dar um exemplo que o professor Ribol usa. Imagina um condutor, imagina uma carroça e imagina um cavalo. O condutor, que tem a sabedoria, que sabe qual é o caminho que ele vai percorrer, é o supraconsciente. Só que ele não tem a força para puxar a carroça. Ele tem a sabedoria, mas ele não tem a força. A carroça representa o quê? A carroça, a carruagem, representa o consciente. Nós queremos uma coisa, a gente pega com a mão um copo, o supraconsciente, ele precisaria de um corpo para exercer essas atividades físicas. E o cavalo, que é a parte vital que produz, que é o que está por trás da saúde da pessoa, é o subconsciente. Então, os kahunas, que era uma tribo que conseguia muitos, entre aspas, milagres, eles tomavam cuidado para nunca ficar depressivo, se culpando, eu não fiz tal coisa, eu não fiz tal outra, porque na hora que você se culpa, o subconsciente, que é essa parte que está por trás dos movimentos do sistema nervoso autônomo, ele fala, ah, é, você é culpado? Tudo bem, vamos fazer uma punição. Então, daqui a pouco, começa a falir o rim da pessoa, fale não sei o quê, porque a pessoa tem um componente lá dentro que ela se julga culpada, etc. Então, em função disso, um judeu chamado Samuel Hahnemann falou, puxa, se o subconsciente é tão importante, como é que a gente pode ludibriar o cavalo? Como é que a gente pode ludibriar o subconsciente? Então, ele criou a homeopatia. Ele fez umas cápsulas que ele dividiu, não seria longo demais dizer como é que é feito esse processo, mas ele tirou o princípio ativo e aumentou a energia. Então, ele dividiu essa energia em cápsulas ou em gotas. Então, quando você toma aquela gota, aquela gota tem muito da energia, mas não tem o princípio ativo. O cavalo, o corpo humano, pensa que, como você está tomando aquela gota, que você está sendo invadido por uma determinada substância tremenda. E ele cria uma reação. É como se fosse uma miragem. Então, ele engana o cavalo desse jeito. E a pessoa começa a ter uma reação de melhora por causa dessas gotas que a pessoa tem toda uma ciência para descobrir qual a substância que produz isso. Seria um pouquinho longo a gente discorrer sobre isso. Mas outras escolas viram que o cavalo, que é o subconsciente, é muito importante. Então, eles conseguiram fazer com que a pessoa mude o estado emocional, comece a dar risada. Então, a risada, o cavalo não entende por que você está dando risada. Às vezes, a pessoa só tem razão para ela chorar. Teve casos de pessoas com câncer, já em estado terminal, já tinha havido até metástase. O câncer tinha se difundido em outras partes do corpo. E era uma parte vital, que era o pulmão. Ele tinha feito quimioterapia, radioterapia, não tinha conseguido resultado nenhum. Aí, os médicos falaram, faça o que quiser. Aí, uma pessoa falou, você quer melhorar? Se tranque na sua casa e comece a rir, dar risada. Às vezes, os vizinhos vão pensar que você pirou de vez, ficou louco. Mas o objetivo com isso é enganar o cavalo, enganar o subconsciente. Então, o fígado está produzindo uma bíris de péssima qualidade. Quando ele percebe aquela energia de riso, ele fala, opa, está acontecendo alguma coisa boa. Então, a bíris começa a ser produzida de uma qualidade melhor. Por sua vez, energeticamente, o pâncreas, ele estava produzindo um suco pancreático muito pobre, muito fraco, não estava até consumindo direito à insulina. Ele, recebendo aquela bíris, aquela energética, ele começa a produzir um suco pancreático de uma melhor qualidade. E começa a haver um ciclo virtuoso. Então, uma coisa melhorando a outra, daqui a pouco a digestão está boa, os movimentos peristálticos do intestino também, e a pessoa começa a recuperar a imunidade. Nós temos um médico dentro da gente que promove a vida. Se você fazer com que esse princípio fique forte, ele expulsa naturalmente aquelas toxinas que estão acontecendo. A gente poderia dizer, mas o que tem a ver isso com o meio ambiente? Tudo. Porque a terra também, o meio ambiente é o corpo da terra. Então, quando a gente começa a agredir, fazer coisas, ter pensamentos que não são muito bons, a terra se defende de alguma maneira, começa a expulsar aquelas toxinas. Quantos, em São Paulo, pelo menos, quantos detritos são jogados no rio Tietê, e hoje o rio está devolvendo aquele lixo de volta. As pessoas estão tendo a consciência de que isso não é uma coisa muito boa. Podemos passar para o próximo. Aqui são símbolos de radicesia, que você pode interagir com a pessoa, gráficos influentes. Podemos passar para o outro. Então, aqui, o desequilíbrio que produz tudo isso. Quer dizer, na verdade, o equilíbrio do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo é que produz essa capacidade enorme de a gente fazer muitas coisas, para que a nossa mente tenha esse poder. O equilíbrio do sal e do ácido com a base é muito importante. Foi visto que o câncer, ele cresce muito dentro de um ambiente ácido. Então, a pessoa, quando a alcalina, ela torna mais alcalina o sangue, as bactérias, os vírus, eles não proliferam tudo, muito. Então, aqui nós temos na Terra, por exemplo, fatores climáticos que, às vezes, estão tendo certas reações. Não existe efeito sem causa. Tudo que acontece conosco hoje, nada é casual. Tudo é causal. Tudo tem uma causa. Então, que pena que está acontecendo isso. Tem uma causa para estar acontecendo aquilo. É que a gente não percebeu o que causa que é. Essa causa, sobretudo, está em um campo mais invisível. Então, o planeta, ele foi... Jogaram muito lixo na atmosfera. Então, começou a haver buracos, que começou a se abrir. Então, está havendo pessoas com câncer de pele. As pessoas estão tendo consciência com isso. Houve lixos que foram jogados no mar, foram lixos que foram jogados na Terra. Os alimentos estão sendo envenenados. Então, a radiônica, ela pode interagir dessa maneira. Eu mesmo, no começo, eu também quis fazer o teste. Eu falei, será que funciona eu influenciar uma fazenda à distância? Então, eu falei com um amigo meu, eu falei, olha, eu quero só fazer experiência. Você conhece alguém que tem alguma fazenda? Ah, conheço. Era lá em Piquete, divisa entre perto de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele tinha uma bananeira, nós fomos em um lugar que plantava bananas e milho. Nós tiramos a foto da área A e da área B. As duas áreas foram adubadas com o mesmo adubo e com as mesmas sementes, nas mesmas condições. Só que eu falei para ele, eu não estou fazendo isso como experiência, eu apenas quero que o senhor diga a verdade. Eu não sei se isso funciona ou não, eu quero ver se isso funciona ou se não funciona. Eu vou energizar a área A, e o senhor vai, na época da colheita, eu peço apenas que o senhor seja fidedigno, dizendo se houve aumento ou não na produção. Então, em função disso, nós registramos o testemunho daquela área A, em São Paulo, eu fui vendo quais eram os nutrientes que aquela terra estava precisando, sem colocar nada de... Claro que ele estava usando os mesmos adubos, mas, na melhor das hipóteses, os dois iam crescer igual, iam dar uma produção parecida. Na época da colheita, eu perguntando para a minha mente supraconsciente se tinha alguma outra coisa a mais que pôde ser mandada, ele disse que sim, então eu fui mandando via radiônica, porque eu tinha o link com a área. Na época da produção, o meu amigo, que é um advogado, falou que deu 30% a mais a produção. O dono da fazenda, que era o Sr. Geraldo Mendeiro, falou que deu 10% a mais. Então, você pega uma área muito grande, você imagina o benefício que nós podemos fazer com isso, sem gastar nada do ponto de vista de coisas materiais. Parece uma coisa meio maluca, mas não é. É energia tudo isso. Então, aqui são esses desequilíbrios iônicos. Uma coisa interessante, lá na França, aqui está o banho de sal grosso, existe o íon, quando existe uma falha tectônica ou um veio de água, se você coloca uma cama em cima e você dorme, a pessoa normalmente vai passar muito mal. E, curiosamente, o ambiente que está acima da falha tectônica, ele fica eletricamente desordenado, a gente se sente mal naquele ambiente. E influencia também a ionização. Então, na França, eles estavam vendendo na Maison de la Rade Césie, um abajur que ionizava o ar. E qual era esse instrumento? Eles cobravam até caro aquilo tudo. Era uma pedra de sal. Ele furava aquela pedra de sal, colocava uma lâmpada amarela, você ligava aquela pedra de sal na tomada, por causa da luz só, mas, independente de estar ligado ou não, o sal tem essa propriedade de ionizar as coisas. Então, é muito interessante. A própria natureza tem esses elementos. Então, às vezes, o banho de sal grosso, ele faz isso, ele tira aquelas energias vermelhas, que na razão a gente chama de energia vermelha, e ele ajuda muito. O bicarbonato também tira outro tipo de energia. Então, existem alguns tratamentos que estão sendo feitos de maneira quântica, que a pessoa usa uma substância chamada remolete, que é composto de 50% de sal grosso, 50% de bicarbonato de sódio e umas gotinhas de extrato de erva doce. Então, a pessoa coloca umas 4, 5 colheradas daquela numa bacia com água, banha os pés, do joelho para baixo, e ela percebe, se ela fizer o exame no microscópio, que existe uma determinada energia que desapareceu, que aquilo é uma energia maléfica, que produz doenças, inclusive. Então, existem coisas da natureza que fazem isso. Podemos passar? Então, aqui nós temos essas energias negativas e energias positivas. A radicizia também detecta frequências mentais. Por exemplo, o que é uma magia? A magia é uma mente atuando sobre uma outra mente. Essa magia, ela pode... Se ela está violando o livre-arbítrio da outra pessoa, essa magia, infelizmente, vai trazer um retorno para quem está fazendo. É uma lei que você não pode violar o livre-arbítrio. Então, eu conheço muitos radiestesistas que, às vezes, a pessoa usa, coloca o testemunho de alguém em um gráfico e deixa aquilo lá montado, e aquilo fica interagindo com a pessoa, e depois aquilo há um retorno para quem faz. Então, é muito sério. A gente tem que perguntar quanto tempo a gente deve manter, e assim por diante. Na história, eu estava em São Paulo, houve um desabamento numa rua lá de um teto, numa rua Lins de Vasconcelos, lá em São Paulo. E todo mundo, caiu o teto. Aí uma senhora me chamou, ela morava no mesmo quarteirão, ela era esposa do professor Renato Guedes, que é aquele primeiro que apareceu lá na frente. Ela falou, olha, Marcial, aconteceu isso, e desabaram. Eu falei, mas por que aconteceu? Uma semana antes de desabar o teto, um grupo de pessoas que viviam nessa rua, era até um grupo de pessoas evangélicas que estavam usando uma espécie de magia. Eles estavam, chama magia da caída das muralhas de Jericó. Então, a pessoa, eles energizavam muito, eles energizavam óleo e passavam, num quarteirão que eles queriam dominar para construir aquela igreja, para ficar tomando o quarteirão inteiro, eles jogavam nas casas aquilo. Então, você vai girando, girando, e, se a pessoa não tomar cuidado, aquilo acaba acontecendo. Então, quando você sobe a frequência, quem sabe isso, é muito fácil acabar com qualquer magia, é apenas subir a frequência. Então, a pessoa sobe a frequência e a magia só atua em frequências baixas. Se a pessoa estiver em frequência alta, a magia não pega. Então, no finalzinho, se você me lembrar, eu posso falar. Se eu começar a falar agora, vai atrapalhar um pouquinho. Então, subindo a frequência, aquilo volta. Então, o que aconteceu? Não deu uma semana. Essa dona Glorinha sabia como subir a frequência. E, infelizmente, não é o que se espera, mas o que se deseja para o próximo acaba voltando para a pessoa. Eles que queriam que houvesse uma espécie de caída das muralhas, o teto, durante o culto, desabou, matando uma outra pessoa nesse sentido. Foi uma pena que aconteceu isso. Mas tudo o que acontece com alguma coisa é um retorno. Então, nesse sentido, aconteceu isso também em algum país que teve um terremoto recentemente. Houve um outro país que afundou nas águas, chamado Atlântida. Eles faziam uso dessas energias. Eles pegavam bastões atlantes e forçavam muito a natureza. O que você faz em cima, aquilo acaba repercutindo. Na região de Honduras, por exemplo, muitas pessoas não têm culpa. Foi uma pena que tenha acontecido aquilo. Eles realmente estavam em uma placa tectônica. Mas eles faziam... Lá eles tinham uma prática muito grande de fazer uma magia chamada magia voodoo, que você pega, até considerada a capital do voodoo, você pega um boneco e a pessoa querendo ou não querendo, alguns que são éticos, respeitam o livre-arbítrio. Mas muitos deles avançam o sinal vermelho nesse ponto. Então, isso você está mexendo com coisas que não é... Você está violando o livre-arbítrio da outra pessoa. Isso traz uma repercussão que não é muito boa. Então, isso, com os Estados Unidos também, o Old Trade Center, a pessoa... Eles procuravam, com o sistema econômico, pressionar os outros países. Então, aquela torre de Babel americana, que representava o poderio, o orgulho americano, onde tinham, inclusive, vários bancos, aquilo recebeu aquela torre e foi atingida como que dizendo de onde vinha esse retorno. Então, a radionica, a radicesia, ela mede tudo isso. Ela mede frequência, se alguém está recebendo o retorno de magia, ela mede também se a casa que a pessoa está é uma casa com 18.500 angstroms, é um sistema de medida do professor Zimmermann, se aquilo é saudável, se não é. Então, nós temos uma possibilidade muito grande nesse sentido. E, então, o segredo está sobretudo nisso. Existe essa hierarquia da pessoa. Uma pessoa vai... Por exemplo, vamos chamar assim o Abílio Diniz. O Abílio Diniz foi sequestrado, dono do pão de açúcar, uma rede de supermercado. Ele estava muito orgulhoso, muito assim... Ele estava em inimizade com os irmãos, um pouco até arrogante demais. E o sequestro, ele começou a ver que o inglês que ele sabia, as línguas, aquilo tudo não adiantava nada. Tinha uma criança lá com um 38 que podia acabar com todo aquele sonho dele num instante para o outro. Ele viu que ele não era aquilo que ele estava pensando. Ele achava que ele era a quarta pessoa da Santíssima Trindade, sei lá, uma coisa assim meio maluca. Mas o que aconteceu? Essa experiência, ele, passando por ela, ele saiu engrandecido depois. Então, a gente deve perguntar... Pois não. A gente deve perguntar para o supraconsciente da pessoa se é divino eu estar ajudando aquela pessoa naquilo. Porque, às vezes, você está tirando uma lição que a pessoa tem que passar. Quando você respeita essa hierarquia maior, tudo bem. Não há retorno para a pessoa. Então, vamos dizer assim, podemos passar ao próximo. Aqui tem gráficos psicotrônicos. A gente usa muito aqui no atendimento essa mesa quântica aqui, que ela dá a frequência de cada corpo da pessoa. Mas existe também na radicesia clássica esses materiais que são gráficos protetores. Antigamente, eu andava com gráficos protetores, anel atlante. Nossa, esse mundo aqui, que eu vim de um movimento católico. Eu fiquei um certo tempo nesse movimento. E, quando eu saí, eu vi que o mundo tinha muitos lados antiéticos. Então, eu falei, estou perdido aqui fora. Golpes para cá, golpes para lá. Então, quando eu conheci a radicesia, seria longo contar como é que foi, eu começava a andar com esses gráficos protetores. Mas depois me caiu a ficha, que o segredo... Eu hoje não tenho esses gráficos protetores. Por quê? Porque eu percebi que o segredo não está em você usar essas muletas, esses paliativos. O segredo está em você subir a sua própria frequência. Essa subida de frequência evita que você use esse... Eu posso estar com a frequência baixa e com um monte de protetores, mas não é a minha realidade. Então, é muito interessante. Então, no Congresso, a gente vai usar muito essa mesa para medir e, inclusive, subir as frequências das pessoas. Claro que dentro de um período de 50 minutos, uma hora. Então, podemos passar para o outro gráfico. Então, na radicesia clássica, tem esses gráficos potencializadores, que é uma coisa muito mais do século XIX ainda, mas que ainda se dá hoje. Podemos passar. Então, a radicesia se presta a muitas escolhas, diagnósticos feitos na saúde, situações, casas, moradias, e assim por diante. A gente pode... Tem uma gama muito grande. Eu fiz experiência com sequestro, fiz experiência com cura, fiz experiência com viagens, fiz experiência para encontrar minha noiva, e assim por diante. Então, tudo isso deu certo. E eu procurei ensinar isso para as outras pessoas também. Podemos passar. Aqui são pessoas que estudam isso. O doutor Abrams, esse aqui é o professor João Ribô. Sempre nos congressos a gente se encontra, almoçamos juntos. Ele escreveu um livro muito interessante mostrando sobre a radiônica. Podemos passar. Aqui são gráficos influentes, que é uma espécie de circuito. Eles têm símbolos que eles influenciam. Mas, bem entendido, são esses símbolos que estão fazendo esse trabalho. Agora, se a gente mesmo se conectar, você tem a possibilidade de mudar tudo isso. Podemos passar para o outro. Aqui são instrumentos que se usam na radicesia para amplificar certas energias. Pilha cósmica, podemos passar. Pirâmides também. Na pirâmide, ela emite frequências que corrigem a frequência do vermelho, magnético, do amarelo, do laranja, do amarelo, do verde, do azul, do índigo e do violeta. Então, se uma pessoa está precisando muito da frequência violeta, ela tem que ficar na região leste da pirâmide. Se ela precisar muito de uma frequência verde, ela tem que ficar na região norte. Se ela precisar de uma frequência vermelha, ela está um pouco sem energia, ela tem que ficar na região onde o sol se põe, que é a região oeste. Então, se a gente coloca numa pirâmide pequena o testemunho da pessoa naquela área, e o supraconsunente acusou 15 minutos ali, a pessoa restabelece aquela energia. Podemos passar? Então, aqui a geobiologia, que mostra muito a questão da ecologia, do planeta Terra. A gente agradecendo, devolvendo para a Terra aquilo que ela nos deu, a gente faz com que esse círculo, essa gratidão que se espere através de palavras, e, sobretudo, de atitudes, é que gera uma espécie de repetição daquilo que a gente quer que se repita na nossa vida. Então, as energias telúricas da Terra, as consequências que estamos vendo aí é em função desse mau uso. Santo Agostinho fala muito isso, que a pessoa, pela escolha que ela faz na vida, do bem ou do mal, ela vai ser julgada, pode ser que seja nessa vida, mas, sobretudo, na outra. Mas os países, não. Se os países escolhem uma lei que viola muito certas coisas, esses países recebem a resposta nesse mundo mesmo. Então, são terremotos, cataclismos, e assim por diante. New Orleans também é aquela cidade que caiu. Houve, em 71, uma imagem de Nossa Senhora que começou a chorar. E depois eles faziam também certas práticas que não eram muito recomendáveis. Então, estoura certos diques, etc. A gente pensa que aquilo... Tem, claro, pessoas inocentes, mas nada aquilo é por acaso. Tem uma razão de ser. Então, a gente tem que prestar muita atenção de como nós estamos tratando o Brasil. O Brasil, os Estados Unidos tinham a hegemonia de muitas coisas. Eles estouraram uma bomba atômica dentro do país e eles perderam energeticamente essa primogenitura, vamos chamar assim, que está passando para o Brasil. O Brasil está agora... Todos os países do mundo estão vindo para cá, o Brasil vai crescer muito. É que nós... Eu comecei a amar muito mais o Brasil depois que eu fui para o exterior. A gente tem a baixa autoestima, a gente valoriza muito mais as coisas de fora. Ah, porque aquilo é de tal país, aquilo é de outro. A gente não faz ideia da riqueza que o Brasil tem, a criatividade que o país tem, que cada brasileiro tem. É que a gente fica com aquela baixa autoestima. Mas, se a gente perceber, aí fora, eles ficam pasmos com a abundância do Brasil. Então, a gente agradecendo tudo isso, tem muitas pessoas que criticam o Brasil, a gente tem que agradecer. A gente agradecendo é que há aquela harmonização e essas coisas amplificam. Vamos ver, passa a próxima. Então, aqui são regiões de cruzamento, tem pessoas, crianças cardíacas, por exemplo, se elas ficam nesses cruzamentos, Hartmann ou Curry, foram feitas mais de 1.500 experiências, o ritmo cardíaco quase que duplica. Então, essas regiões são detectáveis por instrumentos radiestéticos. Próxima. Aqui, então, a pessoa pode ver veios de água, ela vai construir uma casa, às vezes a pessoa fala, puxa, eu fui para aquela casa, a minha vida mudou. Às vezes ela está debaixo de um foco telúrico, e só acontece desgraça naquela casa mesmo. Então, existem maneiras de você tentar corrigir com a geocupuntura, mas, às vezes, é melhor a pessoa sair de lá. Próxima. Então, aqui, sinais de alerta de que a gente está debaixo de um foco que não é muito bom. A pessoa tem câimbras, mau humor, não dorme direito, cansaço, rola da cama de um lado para o outro, sonambulismo, sono, e assim por diante. Então, qual seria o resumo disso tudo? É os frutos. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos. Eu tenho que ver que frutos que estão acontecendo depois que eu fui para aquela casa. Eu tenho que ver que frutos que estão acontecendo comigo depois que eu tomei tal atitude, tal outro, tal outro. As coisas boas tendem a dar bons frutos. Então, o que a gente faz? A gente faz mais ou menos o que acontece com uma árvore. O fruto está caindo antes de ficar bom. As folhas estão ficando amarelas, os vermes estão atacando aquelas frutas. É sinal que a seiva daquela árvore não está sendo bem, não está chegando direito lá em cima. Eu tenho que tirar aquelas ervas parasitas que estão sugando daquela árvore. Eu tenho que adubar bem as raízes, que são aqueles ancestrais, aquelas pessoas, os nossos pais. Agradecer a fonte de onde eu estou vindo. Que eu, quando adubo bem as raízes, os nutrientes são bem absorvidos. Então, aquela árvore, que pode ser o Brasil, que pode ser cada um de nós, que pode ser qualquer situação, vai produzir bons frutos. Então, às vezes, é uma magia que está tirando aquela energia da pessoa. Você tem que tirar essas energias parasitas para que aquela seiva boa atinja toda a área daquela árvore. Próximo. Então, aqui são máquinas que medem quando a aura está boa, quando não está. São aparelhos chamados Kirlian. Isso é possível medir. Tudo é... Antigamente, ninguém... Hoje, tem cientistas muito céticos que eles estão vendo que existem possibilidades de medir. Então, é muito interessante. Próximo. Aqui são instrumentos para se proteger de energias nocivas. No caso do meio ambiente, o Treluxor e outros instrumentos. Assim que eles, colocando naquela região patogênica, Labirinto de Amiens, KT, eles fazem, mais ou menos, eles mudam a coisa. Perdão? Essa do meio? Então, são... É um colar de... Tem certas pedras que elas emitem em certas frequências. Santa Edelgarda von Bingen, de 1200, ela contou muito que, quando uma pessoa tem tendência muito ao vício, se ela pegar um cristal chamado ametista e ela coloca na água de um dia para o outro, aquela frequência daquele cristal passa para a água e a pessoa, se tomar a água, ela, misteriosamente, começa a ficar sem vontade de ficar dependente químico. Então, já estamos terminando. Então, vamos lá. Vamos passar para o outro. Então, aqui são países que têm o lado das energias da alta voltagem. Foi visto um teste que, 200 metros próximo de uma energia de alta voltagem, produz patologia. Então, isso tudo, celular também, é uma coisa que está sendo muito levada em consideração, que esquenta muito o cérebro. Podemos passar para o outro. São gráficos que corrigem essas energias. Podemos passar. Aqui é um outro gráfico que tem uma outra propriedade também de modificar essas energias. Aquilo que você coloca aqui dentro. Podemos passar. Esse aqui é um símbolo místico de Jesus, que também sobe a frequência da pessoa. Podemos subir. Aqui é o labirinto de Amiens, que é colocado na Catedral de Amiens, que ele processa a energia telúrica debaixo do foco. Se você coloca um vaso de uma planta no meio desse gráfico, aquela planta que está com a energia vital fraca, ela começa a crescer. Se coloca um copo de água também, ele, depois de um certo tempo, ele pega uma frequência extraordinária. Podemos passar. Esse aqui é um outro gráfico também do turbilhão. Podemos passar. E aqui praticamente a gente termina. Quer dizer, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é, na verdade, é um painel. O nosso corpo é um painel. Quando eu começo a sentir dor no meu braço esquerdo, quando eu costumo sentir dor no meu braço direito, na minha vista, no meu rim, isso indica que existe alguma área invisível que não está andando bem. Ele está piscando aquela luz ali, aquela dor, aquele mal-estar. Então, existe a metafísica da saúde, que você detecta o que está acontecendo. Então, isso seria um pouquinho longo. Cada doença tem relação. Os chineses estudaram o metal, a água, a terra e ar, e assim por diante. O medo, a ira, a preocupação. A preocupação prejudica o estômago. O medo prejudica o rim. A raiva prejudica o fígado. Enfim. O estômago é prejudicado pela preocupação. Então, se você muda os pensamentos e as emoções, você começa a mexer nisso tudo. Então, somatizou no meio ambiente, é sinal que tem alguma coisa que não está andando bem. Somatizou no meio ambiente do ser humano, é sinal que tem alguma coisa no campo sutil. Se nós não resolvermos nesse campo sutil, a gente vai ter dificuldade, aquele processo vai se repetir ciclicamente. A radiônica e a radiestesia é um elemento fantástico para isso. Então, eu queria agradecer. Tem muitas matérias enormes. Eu estou até passando do tempo, mas... Como é que é? O e-mail? Então, acho que não está aí. É josemarcialdf. José Marcial, D de Dado e F de Figueiredo. Arroba gmail.com. Então, já terminou, aí seria muito longo a gente chegar nessas outras coisas, mas, assim, nós vamos estar aqui nesses dias atendendo, caso alguém queira, eu posso dar umas explicações maiores também, e ver alguma coisa que possa ajudar. Mas é isso. Eu agradeço a todos vocês. Desculpe a... Muito obrigado. Amigos, vamos passar diretamente, dado o adiantado da hora, ao nosso último palestrante da noite, que, a bem dizer, eu não sei se... A turma, Chandra. Ah, lá, ele está aí, bem, muito bom. Vai ser, inclusive, oportunidade de reencontrar uma pessoa que tem um pique, uma energia, uma visão muito boa de... Porque não é só falar, não é? É agir também. E é um grande amigo nosso, já esteve aqui várias vezes, já, pessoalmente, já trabalhamos juntos, e é uma pessoa que é sempre interessante ouvir o que ele tem a dizer. E como o título dele, da palestra dele hoje, é muito genérico, eu acredito que seja bem interessante mesmo, porque o título é Conhecimento Transcendental. E nós vamos falar com um dos grandes líderes do movimento Hare Krishna no Brasil, Swami Chandra Muka. Boa noite, Hare Krishna. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Pedro, a coordenação, que sempre nos convida. É um privilégio poder participar aqui desse evento, que tem beneficiado tanta gente, tem entusiasmado, inclusive, a nós mesmos. Talvez vocês saibam que a gente está aqui desde o segundo ano, esse é o 19º, e aqui não tinha praticamente nenhum membro do nosso movimento, e esse evento foi o evento que agregou até os devotos de Cristo, agora aqui a gente tem um seminário, tem uma turma grande, então esse evento realmente é um evento muito importante, eu agradeço aqui a coordenação. Bom, o tempo ficou um pouquinho curto, a gente realmente não tem muito tempo, eu fui convidado, foi escolhido o tema Conhecimento Transcendental, que, como ele disse, é muito genérico, e a gente, então, o pouco tempo que a gente tem, a gente vai dividir em três partezinhas para poder ficar até mais dinâmico. A gente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, gostaria de dar um presente para cada um de vocês, mas como eu não tenho tantos presentes assim, então vou ter que escolher duas pessoas aí. Você, por favor, fala o número de 1 a 12. 11. E você, de 1 a 30. 1 a 30. Alguém nasceu 20 de novembro? Ou perto disso? 20 e 11, né? Quem nasceu em novembro? Quem nasceu mais perto do dia 20? Qual a data aí? Hã? Está longe. Hã? 21. Então você vai ganhar o livro que eu estou lançando, é o Bhagavad Gita, 108 Pérolos de Sabedoria. Ele é o representante, eu queria dar um para cada um, mas como não tem, nosso amigo acaba de ganhar. E agora é o CD. Esse CD também eu lancei esse ano. É um CD bem interessante, que na verdade eu venho namorando os ritmos de vocês aqui, nordestinos, há muito tempo. E aí eu tive a oportunidade, num evento lá em Recife, de tocar e conhecer o pessoal do Quinteto Violado, que é uma banda muito importante, 40 anos de trabalho. E eles foram me visitar lá em Teresópolis, onde eu moro, e a gente decidiu fazer um disco, que agora aqui está pronto. Inclusive o cantor é daqui de Campina Grande, o Marcelo Melo, aqui exatamente dessa terra. Então o CD se chama Choveu Mantra no Sertão. Então tem o quê? Tem Xote, tem Baião, tem Maracatu, tem Siranda, tem Frevo, tudo em ritmo de mantra. É um disco bem interessante. E agora falam de 1 a 12, não pode falar seu mês, hein? 7, que é julho, não é? E ele, o de Chapeuzinho, 1 a 30. 28 de julho, alguém? Bem, apareça com a carteira de identidade. 28 de julho, ou perto disso, em julho, quem nasceu? Opa, e perto de 28 aí? Quem em 30? Você não vale, barata. Isso aí é de casa. Hã? Ah, 25 é perto, hein? Mais alguém aí? 3, está longe. 25, você vai ganhar o Choveu Mantra no Sertão. Então, a gente estava lá embaixo agora, cantando, não sei se vocês estavam participando, foi uma energia muito legal, quase um banho de sal grosso, uma coisa bem, assim, purificante. E aí, então, a gente vai começar cantando um pouquinho, para dar uma animada, tá? Para a gente dar uma despertada, que sempre é bom. Aí eu queria convidar os devotos que estão aí, para poder participar. Tem aqui o Vrindábola, que tem um trabalho muito interessante, que é o Mantra Reggae, que, inclusive, vai se apresentar amanhã. Enquanto isso, o meu amigo podia tocar um pedacinho do Choveu Mantra no Sertão, para fazer propaganda, porque a Hare Krishna também é esperto de vender CD e livro, né? Volta um pouquinho desde o começo e aumenta um pouco, tá? Isso é um shotzinho. Som na caixa. Não, pode botar o terceiro mesmo, terceira faixa. O pessoal da Meridanga, Cartas. Microfone. O pessoal da Meridanga, 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 Isra Viranga. A CIDADE NO BRASIL Jai Krishnan, Jai Krishnan, Jai Krishnan, Jai Krishnan, Jai Krishnan, Jai Krishnan, Sama Gori, Nitya Kishore, Prita Majori, Sri Radhe. Sama Gori, Nitya Kishore, Prita Majori, Sri Radhe. Rasika Rasilo, Chayla Chabilo, Bumagara Bilo, Sri Krishna. Sikara Silo, Chayla Chabilo, Bumagara Bilo, Sri Krishna. Krishna tocou sua flauta a noite inteira, convidando as moças pra dançar. Era uma noite de outono, lua cheia, tudo era lindo e perfeito para amar. Krishna dançava com cada uma delas, com gracejo, ternura-se igual. Mas dentre todas as mocinhas tão belas, Radharana é estrela principal. Menina Arada, Menina Faceira Menino Krishna, Menino Brincadeira 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 Menina Faceira 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 Amém. 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 Vamos tentar, vamos lá. Música 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 M Música 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 Então temos dez minutos, eu acho que eu vou falar um pouquinho para não ficar, passar em branco, né? Até porque a ideia original era a gente fazer uma palestra e a gente começaria às dez da noite, né? São onze e dez. Então, como foi anunciado, o tema é o conhecimento transcendental Que embora o Pedro tenha dito que é genérico Também é um tema bastante complexo e difícil e elevado Resumindo, eu vou tentar ser breve Nós entendemos que, primeiro que o conhecimento é luz O conhecimento é muito importante E por falar em luz, se de repente aqui a gente apagasse Todas as luzes, por mais que possamos ter uma visão muito boa A gente não ia conseguir enxergar nada A gente depende da luz Da mesma forma também, por mais inteligente que alguém possa ser Por mais até brilhante ou genial Sem conhecimento, também não dá para enxergar perfeitamente bem as coisas E o que dizer então, quando falamos de temas espirituais O conhecimento certamente é básico O nosso guru, Prabhupada, que ele até cantou no finalzinho Esse dia, Prabhupada, é uma glorificação ao guru Ele dizia que a fé, ou até a religião, sem conhecimento É um sentimentalismo que muitas vezes nos leva ao fanatismo A gente pode ter fé em algo, ter uma crença muito grande Mas sem conhecimento, isso é até perigoso E a gente vê isso, mesmo aqui, esse evento Muitas vezes é atacado por esse tipo de problema Ou seja, pessoas sem conhecimento espiritual Mas ligado ao sentimento Acabam, de alguma forma, atacando a tentativa De propagar um pouco dessa nova consciência Então, certamente, esse conhecimento é muito valioso E nós chamamos de um conhecimento transcendental Um conhecimento que ele descende Um conhecimento revelado E o que significa isso? Nós entendemos que agora nós estamos aqui Nesse mundo material E o mundo material seria como uma grande penitenciária cósmica E agora nós estamos vivendo temporariamente dentro desse corpo Quando eu disse nós Estou falando sobre a essência, evidentemente A centelha divina, que pode ser chamada de alma, de espírito Cada um pode dar o seu nome Mas essa centelha está condicionada dentro desse corpo E não pode manifestar a sua consciência em plenitude Então, agora nós contamos com nossos sentidos Que são limitados, que são temporários Também a nossa mente, nosso intelecto Tem um alcance igualmente limitado Então, o conhecimento que nós podemos adquirir Através desses instrumentos materiais São defeituosos, são limitados Devido a todo esse condicionamento Então, o conhecimento transcendental, o que seria? Existe um termo técnico Todos vocês já devem ter ouvido falar O Avatara Quem é o Avatara? A palavra Avatara em sânscrito Significa aquele que desce Ou seja, não apenas Nós somos devotos de Cristo E falamos sobre o Avatara Cristo Mas existem muitos Avataras Que vêm do mundo espiritual Descem a esse mundo material E trazem consigo Um tipo de conhecimento Que nós nunca teríamos acesso Que nós nunca alcançaríamos Se eles não viessem e trouxessem Aqui, por exemplo, que é um evento ecumênico Fala-se de Cristo Fala-se de Buda Fala-se de Cristo Certamente todos esses são Avataras Que descenderam nessa condição limitada Que nós estamos Para revelar esse conhecimento E esse conhecimento é completamente transcendental Como eu disse Não é algo que poderíamos atingir Simplesmente com o nosso esforço Ele é um conhecimento revelado Bom, estamos já perto do momento de acabar Então, o Bhagavad Gita Que é o livro que eu presenteei aqui Um de vocês Esse Bhagavad Gita é o livro Que nós seguimos dentro da nossa linha Do hinduísmo Que é exatamente essa revelação Uma das revelações Como tem outras, como sutras Como a Bíblia, o Corão Esse Bhagavad Gita É o diálogo entre Krishna E um discípulo, um guerreiro E esse Bhagavad Gita Fala muito sobre a importância Desse conhecimento espiritual Inclusive, ele diz Que nada pode ser comparado Na Higya Nena Sadrisham Pabitram Iha Vidyate Ou seja Nesse mundo Tudo que nós podemos compreender Está sempre imaculado Sempre limitado Sempre imperfeito Agora, esse conhecimento revelado É livre de qualquer tipo de defeito É dito nos Upanishads Que agora Nós temos quatro defeitos A tendência a nos iludir Acho que ninguém tem dúvida disso Todo mundo olha no espelho E imagina que eu sou essa pessoa Ou seja Eu sou esse corpo Eu sou um brasileiro Eu sou um terráqueo Eu sou um paraibano Essa identificação Apenas com o veículo Porque se o corpo não passa de um veículo É como se você perguntasse para alguém A quem você é? A pessoa respondesse Eu sou um Palio 2002 Azul Como é isso? O Palio é o carro Você é o proprietário do carro É o passageiro Ou seja Você tem direito de utilizar o Palio Mas você não é o carro Da mesma forma Esse é o primeiro defeito Existe uma influência da energia material Chamada maia Tão forte Que a gente jura por Deus Que nós somos esse corpo Como a história do português Nada contra É só uma piada Que o português entrou assim no elevador E olhou para o espelho E falou Eu conheço esse cara Ficou olhando Eu falei Eu conheço esse cara De onde eu conheço esse cara E ficou encafifado Pensando o dia inteiro E à noite ele descobriu Ah, é do barbeiro Que ele via aquele cara no barbeiro Ou seja A tendência A nos iludir é muito forte Segundo A propensão A cometer erros Errar é humano Nem há o que Nem há necessidade de explicar Terceiro Os sentidos Limitados e imperfeitos Como já mencionamos E finalmente A propensão A enganar os outros Que pode ser uma coisa consciente Ou inconsciente Porque estamos enganados E vendemos o peixe Assim Do nosso próprio equívoco Então nessa condição Certamente não podemos ter acesso A nada Do ponto de vista Perfeito E absoluto Por isso é dito Na Riga e Anena Sadrishan Nada pode ser comparado Ao conhecimento Então é muito importante Eventos como esse É muito importante O estudo É muito importante Essa abertura Na nossa cabeça Para a gente poder então Como foi dito no início Conhecimento é a luz E a luz Sempre é bom Agora existe O conhecimento material Que muitas vezes É valioso Que certamente Tem o seu valor Mas é um valor relativo E finalmente O conhecimento transcendental Que é absoluto Por exemplo A noite Quando o sol se põe Tudo escurece E uma cidade como essa Precisa acender Milhares e milhares E milhares De lâmpadas E ainda assim A gente fica Parcialmente na escuridão Agora de manhã Quando uma única luz O sol Nasce Você pode apagar Todas as luzes Porque você enxerga tudo De uma só vez Então essa é mais ou menos A diferença Do conhecimento espiritual E o conhecimento material Conhecimento material Para você resolver Os problemas da vida Nós precisamos de muito Conhecimento Muito conhecimento E ainda assim Como foi dito A gente fica sempre Perplexo Sempre preso A nossa rede kármica Sempre preso As nossas próprias Emoções E sentimentos E interagimos também Com outras pessoas Igualmente condicionadas Então o conhecimento material Como eu disse Embora seja valioso Ele é relativo E ele não resolve Plenamente os nossos problemas Até porque Nós somos Seres espirituais Agora o conhecimento Espiritual Como o sol Quando ele Se manifesta Você enxerga tudo Inclusive As coisas materiais O nosso guru Também dá um exemplo Muito bom Dizendo que Assim Não só o conhecimento Mas qualquer Aquisição material Pode ser comparada Ao zero Você pode ter um zero Você pode ter dois zeros Você pode ter mil zeros Que você vai ter zero Agora se você tem Três zeros Por exemplo E coloca um na frente Você já tem mil Ou se você tem cinco zeros Já tem cem mil Então o conhecimento É muito valioso Quando nós estamos Focando mesmo Na verdadeira meta da vida Que é esse autoconhecimento espiritual Essa compreensão De quem realmente nós somos E que nós estamos fazendo aqui Qual é a meta da vida E certamente desenvolver A relação Que é o mais importante Com Deus E uma relação espiritual Com todos Que é a proposta De toda a religiosidade Autêntica Nas escrituras nossas Existe uma explicação Muito interessante Que nós somos o que? Essa centelha Ela é Satitananda Ela é constituída De três qualidades Ela é sat Ela é eterna O eu é eterno O corpo é temporário Evidentemente Mas antes de estarmos Dentro desse corpo Já existimos E depois de quando chegar O momento Que é chamado de morte Vamos ser transferidos Para um outro corpo Para uma outra condição Mas o eu É sat Ele é eterno Ele também é tit Pleno de conhecimento De consciência O eu é consciência Por si só Por exemplo A energia material Ela não tem consciência Porque não existe A centelha divina Espiritual Então esse mundo É uma combinação De matéria E espírito Quando o espírito Está dentro da matéria O corpo é material Por exemplo Aí manifesta a consciência Então nós somos Essa consciência Tit E finalmente Nós somos Ananda Que é Bem-aventurança Plena Ou seja Nós não somos Pouca coisa Nós somos Satitananda Eternidade Consciência Plena E bem-aventurança Completa Então se nós Agora fizermos Uma lista Dos nossos desejos De repente Milhares de desejos Se a gente fizer Uma análise Nós só temos Três desejos Nós queremos Existência permanente Nós queremos Compreensão Conhecimento Consciência permanente Nós queremos Felicidade E bem-aventurança Permanentes Ou seja O que nós queremos É o que nós Nós somos Já somos isso Até irônico Só que a gente Fica buscando Fora da gente E à medida Que a gente Busca Fora de nós Mesmos Nós vamos Nos afastando Daquilo que a gente Está procurando Que é Satitananda A permanência A eternidade A consciência Ou seja O conhecimento Pleno E o mais importante De todos Que é A felicidade Plena Ou a bem-aventurança Então esse conhecimento Agora Estou tentando falar Que nem o Enéas Político Bem rápido Por causa do tempo Mas esse conhecimento É dito que já está Eu faço Por causa do tempo